Eu não sei dançar Mas eu vou fingir que sei só pra me aproximar de você Mas eu também não sei dançar Se você não sabe, eu sei muito menos Sei lá, eu sou... Eu sou de nada Eu sou meio burro Mas por que você é meio burro? Eu me moro na festa inteira pra me aproximar de você Sei lá, você podia ser meio burro também Pra gente combinar Tá bom